E aí pessoal, aqui que eu vou te falar o Manu P E hoje eu quero mostrar um jogo aqui que eu... Brincadeira, não parece Minecraft, velho Quem não conhece Minecraft que levanta a mão? Ninguém levanta a mão Brincadeira, gente, é só uma piada mesmo Bom, que Minecraft é esse que não tá... Tem aquela coisa bonita, não tem 5 player multiplayer E tudo mais, como é que... Não, tem sim, mas sabe como que é, né? Bom, esse aqui é o Minecraft Alpha 1.0.11 Isso aí E eu comecei a jogar pra relembrar os velhos tempos De como que era o Alpha E vamos dar uma olhadinha A gente... parece que não tem som Eu não entendo o que que acontece Deixa eu dar uma olhadinha aqui Toggle full screen Tararara Texture Boom Certo Bom O que acontece? Esse aqui é o novo Minecraft Launcher Eu tô rodando esse Minecraft aqui através do Launcher, ok? E, bom, aqui a gente tem as versões, 1.5, 3W21A, 3W19, 21 lançou quinta-feira agora, e viramos uma coisa aqui, parece que tá com problema de som no Minecraft, mas acho que isso não vai ser tão problemático assim pra gente jogar, né? Não é tão problemático porque eu quero jogar, tá, tudo mais, vou criar um novo mundo aqui, ok? Se você tinha só opções de 5 mundos por vez, o que agora você pode ter mil mundos no seu Minecraft, pode ser mil, dois mil, quantos mundos você quiser, antes eu tinha 5, ok? Salvando os queridos chunks, wow, rapidinho, beleza. Só dá uma esperada aí, esperada pra carregar o mundo, beleza. Nasci aqui, vou fazer isso aqui, ó. Bom, fazer só isso aqui pra marcar onde que é nosso querido spawn, ok? Nesse buraco aqui, vou colocar isso aqui, ok? Então vou ver se tem uma coisa aqui. Não, ainda não tinha sandstone. Aqui, ó. Porque se tiver sandstone, estaria embaixo aqui. Mas tudo bem, vou pegar uma terra hit aqui, assim. Beleza, pronto. Aqui é o spawn. Aqui é o spawn, beleza. Eu vou fazer o seguinte, fazer o começo de Minecraft, desde essa época até agora. Nunca mudou. Nunca mudou, vai ser sempre a colheita da madeira, né? Até os diamantes. Então, sempre a mesma coisa, ok? Beleza. Aqui, a gente tinha que... Nosso único meio de alimentação, praticamente assim, tipo, de origem animal, era o porco. Porque na versão 1.8 foi a vaca e também... E agora faltam as ovelhas. Pra gente poder retirar carne também. Seria bom, né? Porque tem gente que na vida real não tem o tal do cordeiro. Então... Ah, problema de tecla de aderência. Fiquei apertando shift várias vezes. Shift pelo menos cinco vezes por aí. Várias vezes... Uou, comida. Vou fazer só uma coisinha antes. Antes da noite chegar. Aqui não tinha shift click. Então, tudo era na mão. Ok? É claro que tudo é na mão. Mas... Não era de... De forma... Automática. Vou pegar uma... Isso aqui. Porquinho. Senhor. Espera aí, gente. Rapidinho. Só um momento. Volta aí, gente. Gente... Bom... No Minecraft Alpha, 1.0.11... O bacana é disso tudo. Ah. O bacana é disso tudo aí. Putz. Deixa eu ver uma coisinha. Bom... Deixei minha crafting table bem ali. Gente, tá até que dando laguinho, mas... Mas... Tá compensando. Jogar com esse laguinho. Tem vezes que compensa se jogar com laguinho. Uh... As... Clá... Uh... A clássica praia de gravel. O que... O que acontecia muito no... No Alpha. Que eram essas praias que é de gravel. Dá pra fazer isso aqui pra dar uma melhorada. Ok? Diminuir... A distância de renderização. Eu vou escolher um lugar pra... Pra... Né... Pra gente... Fazer alguma coisinha. Uh... Acho... Parece que eu achei um lugar. Parece que eu achei. Parece que eu achei. Vai ser bem ali mesmo. Bem ali mesmo. Esse lugar tá ótimo... Pra fazer... Pra gente começar... A tirar essa... Essa montanha do mapa aqui. Sabe como que saco é, né? Uh... Veremos. Se tem uma caverninha... Por perto... Uh... Caverna... Caverna... Por... Uma caverninha aqui por perto. E... Primeiramente... Primeiramente... Antes de tudo isso... Vou fazer... Fazer isso aqui... Vou tentar procurar um lugar... Um espaço... Oh... É... Não tinha... Parece que tá com... Tipo... Que nem lag de servidor, tá ligado? Que... Você quebra o bloco... Ele volta. Ah... Na verdade... O do... Do Alpha... Também tem um servidor... Mas eu não sei como que eu faço. Se tiver... Se tiver o negocinho de servidor... Já esquema, mas... De alguma maneira pra jogar... Pra jogar... Pra gente jogar aqui... Aqui... Um... Dois... Três... Não... Beleza... Dois... Três... Pá... Aqui... Dois... Três... É, gente... Tem um... Eu tenho um probleminha de alinhamento, tá? Então... Vaquinha, por favor... Isso... Obrigado... Eu tenho um... Probleminha não, mas eu... Eu... Penso eu que é toque... Penso que é toque... Tá ligado? Aquilo... Aquele transtorno... O transtorno obsessivo-compulsivo... Tipo de... Questão de simetria... Alinhamento... Tudo mais... Um... Três... E pá... Beleza... Eu acho que eu sofro disso... Mas... Tudo bem... Aí, beleza... Tudo alinhadinho... Tudo certinho... Árvore, por favor... Você não... Você não tá ajudando... Vou fazer uma picareta... Primeiro... Fazer uma picareta... Fazer uma picareta... Fazer uma picareta... E já... Já... Pelo menos... Montar a nossa casa... Nosso barraco aqui... Beleza... Isso... Agora... Tipo... Aqui... Vai ser... Nossa querida casa... Só que na verdade... Nossa casa... Ela também vai seguir... Padrões... De alinhamento... O que leva tempo... Até a próxima... Agora Vou fazer uma Desculpa ficar um pouco quieta Porque eu tava meio que da uma Tava meio concentrado Fazendo Pelo menos Um lugar pra gente Ficar Bom, pelo menos nós já temos Um lugar pra gente poder Poder passar a noite Legal Uh, beleza Isso aqui nós temos Com nove pedras É possível fazer Todas as ferramentas que a gente precisa De acordo com o Forever Player Ele Aqui com nove já tá ótimo Aí, você vai ver Vinte e quatro, pronto, já temos tudo Se você quiser Você pode fazer isso aqui Isso aqui é bom Porque Porque você já pode começar A Brincar de fazendeiro, né Uou Uma treta ali Beleza Ó Beleza É uma maravilha Com Creta de pedra Eu não sei se aqui tem o querido Não, não tem Não tem o carvão vegetal Peraí Peraí Não, não Calma A gente tem carvão por aqui Beleza 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 Aí Impossível Impossível Dota Impossível, tá Eu fazer vídeo de Dota Porque O Dota Infelizmente Não roda no meu computador O Dota é muito pesado Para o meu computador Não Não, era só 7 3, 6 e 7 Na verdade Essa tocha aqui tem que ficar aqui E essa tocha aqui tem que ficar aqui Beleza Agora sim Desculpem pelo Esse Ruído que eu fiz aqui Mas Beleza Bom Desculpem pelo Inspirado muito fundo Então Eu sabia Bom Veremos Gente Eu não tô com minha skin Porque Minha skin Opa Não Eu achei que eu fosse ferro Deixa assim Ah Chegou Bom Vou fazer isso aqui primeiro Depois eu Conserto Depois eu Conserto Esse negócio aqui Uh Deu uma Gravelada Em mim Veremos Aqui dá pra fazer Nosso Nosso Segundo andar Exatamente Aqui Dá pra fazer Um segundo andar Vamos ver se tem Uma coisinha aqui Primeiramente Tem Nós temos Porque eu Tomei esquecido Nós temos Nossas Nossas Pedras E Eu vou fazer o segundo E eu não vou minerar Agora não É Cadê Ah Tá In Legal Uh Agora deu lag Bom Ali Ali é um lugar Interessante Pra gente fazer O nosso Segundo andar E eu vou fazer A escada A partir daqui Oh Ah A gente tem Ah Entendi Ah Lembrei Ah Lembrei 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 De uma coisa Ele retorna o bloco Um bloco só Pra fazer essa escada Eu vou ter que fazer Não Fazer assim Beleza Aí se eu quiser fazer Pra cá Vou ter que seguir Um Um bloco Pra cá Droga Beleza Vou tirar esse negócio aqui Beleza Legal Vai ficar esse buraco Né Bom Legal Tem que quebrar Aquela pedra ali Tem quebrar aquela pedra ali De cima Ou seja Vai ter que ser um negócio Tipo Cara É uma coisa Que eu esqueci Beleza Tchoo Ah Beleza Uma Uma picareta Beleza Beleza Na verdade Ali naquele Nesse espaço Aqui Beleza Legal Beleza Beleza Bom Mais um Boa Boa Na verdade Na verdade Isso aqui É o teto Beleza Beleza Legal Tem que ficar assim Vai ficar assim mesmo Aí Aí daqui Eu faço Uma coisa assim E aqui Eu faço um cortinho He hei Beleza Lembrei Legal Lembrei não Tô vendo agora Ali eu faço Um Ah Não acredito Que aconteceu isso Beleza Legal Eu não posso Colocar ali Nada ali Deixa eu ver Na verdade Se eu colocar um bloco Ali Deu treta Deu nóia Se eu fizer isso aqui Voltou Legal Ou seja Se eu colocar um bloco Ali Vai dar problema Então eu vou fazer assim Na verdade Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Beleza Legal Deixa eu ver Três Seis Seis Sete Ok Eu vou ter que É Pegar Iluminar Essa parte aqui Tudo mais Tudo certo Desculpa Pela Respirada Tô pedindo Muita Muita Desculpa Né Sei lá É que eu Meio que perdi A Meio que perdi Tipo Não me interessa Mas Perdi o costume De fazer vídeo Então Então Eu tô bem Assim Confuso Ainda Sabe Beleza Legal Legal Vamos Até ver que tá sendo rápido aqui Se não tivesse sendo Seria complicado E até porque o vídeo tá ficando um pouquinho grande Um pouquinho Tipo daqueles Tipo daqueles né Que tipo Três Seis mais um Beleza Tipo Que nem uns youtubers Que o vídeo não deu nem um minuto direito A pessoa fala Então eu vou ter que já terminar o vídeo Porque já tá muito longo Por favor né É parece que não aparece Não aparece Os Parece que os mobs Eu vou deixar assim Parece que os mobs não aparecem Não estão aparecendo Tipo Beleza Aqui já Já é um Isso aqui já é um segundo andar Da nossa querida Casa né E aí eu posso continuar os andares por aqui ó Continuo andar por aqui Depois continuo andar por aqui Por aqui por aqui por aqui E vai Até as alturas É A gente Não vê Não tá vendo creeper por ali E tal Nos assustando né Eu quero fazer uma coisa Antes de terminar o vídeo Antes de terminar o vídeo Eu quero dar uma iluminada lá na Lá na nossa Nossa toca Não é nem casa Nem casa nem abrigo Aquilo é uma toca Beleza Opa Bastante carvão Já é mais que 15 Já tá ótimo Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu acho que tipo A durabilidade Dos Das ferramentas Tipo Com o passar dos tempos Acho que ela foi aumentando Então Por isso que aqui Já tem uma Durabilidade menor Certo Deixa eu ver Se eu colocar um aqui Um bloco aqui Problema Então não vou colocar não Ok Então pessoal Não Então pessoal É isso Espero que você goste do vídeo Não Deixa eu fazer uma coisinha Antes de terminar o vídeo Sério Isso aqui realmente é antes De terminar o vídeo Só quero fazer Isso aqui De onde que eu tô me estudando Ah lembrei Só quero esquentar Essas carnes aqui A la moda antiga E Digam aí se Se a qualidade do vídeo Tá boa Ou O que eu preciso mudar Gente Eu não gravo com freps E nem gravo com Com Camtasia Ok Eu gravo com outro Gravador Que Ele é mais leve No meu computador Ok E Gravar com freps É que Não tá dando Porque Eu Tive alguns problemas Com freps Então Não estarei Não estarei Gravando com freps Ok Com Camtasia Também não dá Porque Muito lento Vou Pegar Aproveitar E Só uma coisinha Que Que tava Que Tá Deixando desalinhado O negócio Que é Essa árvore aqui Beleza E Então A qualidade do vídeo Não sai tão boa Assim Não sai perfeita Mas Ela sai Numa qualidade Assim Que vocês veem Que vocês veem Agora E Então Gente Tenham Paciência Ok Porque Eu sei que Vocês tão querendo Ver vídeos Assim Extremamente Belos Com introdução Tudo mais Eu não gravo vídeo Com introdução Porque Porque eu quero Colocar uma música E a música Tem que usar um direito Outra Eu não vou colocar E eu não gosto De De um ritmo Especial Que O povo ama Colocar Que é o dubstep Eu não gosto De dubstep Ok Eu gosto De músicas Mais Tranquilas Eu Não gosto Mas eu respeito Quem gosta Quem gosta Na verdade Mas E também Eu vou produzir Minha própria música Mesmo Para colocar E assim Eu não vou Sofrer questão De Direitos Autorais Peraí Olha Mesmo no inventário Eu posso Minecraft Os bugs A mine bug Beleza Só fazer uma coisinha aqui Tá ficando Agora sim Tá ficando Bem grande o vídeo Tá ficando quase 30 minutos de vídeo Tá Beleza Deixa eu ver E aí pessoal Obrigado por ter assistido E Falou close Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL